Olá, bom dia gente, hoje nós vamos começar o nosso dia, primeiro dia do ano de 2021, cozinhando aqui ó, esses camarões aqui, que a gente vai preparar aqui um delicioso vatapá para a gente comer e já quero desejar aqui um feliz ano novo para todos os meus inscritos aqui do canal, você que está chegando agora, seja bem-vindo, tá? Muito obrigada por você estar aqui acompanhando meus vídeos e que Deus abençoe grandemente sua vida, um feliz ano novo para todos vocês e aí vou deixar vocês aqui com essa imagem desse camarão e eu já tenho a receitinha do vatapá aqui no canal, tá bom? Tchau 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 Tchau